Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar você a sacar seus incêndios. Não importa se você é um streamer e conseguiu esses incêndios com as campanhas em sua live, ou se você é um usuário e conseguiu juntando aqueles cuponzinhos, aqueles códigos que dão 4 centavos de dólar australiano. Então, todos os links, já aviso para vocês, vai estar tudo aqui na descrição, para vocês poderem sacar de forma fácil e rápida. Fácil não, porque as primeiras vezes você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas você vai ver que depois que você fizer a primeira vez, as próximas vão ficar muito mais rápidas, muito mais fáceis de se fazer, tá? Então, como eu já tenho mexido aí, para mim se tornou uma coisa simples, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer, para você sacar os incêndios, tem que ter no mínimo 25 dólares australianos, 25 ao D, isso pode mudar, eles podem aumentar o limite ou não, isso depende do site da Incente, tá? Por enquanto, é 25 ao D. Quando você entrar no site aqui, ó, My Incente, vai estar o link aqui também, você consegue ver seu saldo, tá? Vai ter um botãozinho aqui chamado Withdraw, para você sacar. Você clica nele e ele vai perguntar a quantidade que você quer colocar, e aqui embaixo vai ter a quantidade que você tem. Então, se você quiser sacar tudo, você coloca a quantidade completa, tá? Aqui, às vezes, aparecem quatro casas decimais, às vezes ele não aceita essas casas decimais aqui, depois da vírgula. Então, você tem que tomar cuidado, às vezes sobra um pouquinho na sua carteira, tá? Cobre uma taxa de 5%, isso daqui, logo no saque. Então, se você juntou 30 ao D, você vai sacar 30 menos 5% já aqui, tá? Então, tem uma taxa do próprio Incente para poder sacar. E aqui, você coloca a sua carteira da sua Exchange, tá? Eu vou ensinar a sacar pela Livecoin, porque a Livecoin, eu me cadastrei lá e não precisei colocar documento nenhum, bem simples. Já a Abitrex tem que botar passaporte atualmente, então, tá mais difícil você se cadastrar lá. Mas você consegue fazer na Livecoin de boa, eu vou também ensinar a mexer ela, tá? Nela, tá? E depois você vai ter que transferir para uma outra Exchange BR, também vou mostrar aqui, e também vou mostrar como você mexe nela. Então, assiste esse vídeo com paciência, qualquer coisa, reassiste ele, comenta aí se você tiver alguma dúvida, cola na live se você tiver alguma dúvida mais específica, que eu vou estar te ajudando, beleza? Vai estar aqui embaixo, essa daqui é a Livecoin, você vai se registrar nela, então, você vai abrir o link, você vai cair nessa página aqui, é só você vir aqui em criar conta, ou aqui em abrir uma conta de câmbio, tanto faz, é a mesma coisa. Tanto aqui na página de criar conta, você vai preencher o seu nome de utilizador, então, é um nick, tá? É um apelido, não é seu nome completo, pelo menos eu lembro que eu botei o nome completo e não foi, aí depois eu coloquei um apelido. Palavra-chave, a sua senha, você vai repetir ela duas vezes, o e-mail que você vai cadastrar, o seu e-mail principal, para você não se perder, e aqui o código de utilizador, vai ter o meu código aqui embaixo, se vocês puderem usar ele, eu agradeço, tá? Vocês não perdem nada utilizando o meu código, e basicamente toda vez que você comprar ou fazer venda, o próprio site, o Livecoin, ele tem uma taxa, então com esse código aqui de referenciado, parte da taxa que o site pega para ele, ele me dá um pouquinho, tá? Se não me engano é 10%, então não sai de você esses 10%, sai do site, tá? Então vamos dizer que você fez uma transação, ele cobrou uma taxa de 10 centavos de reais, um centavo vai vir para mim, nove vai ficar no site, se você não colocar, fica 10 centavos para o site, então se puder colocar, eu agradeço. Marca que não é o robô, seleciona aqui que tem 18 anos, se você tiver 18 anos, se você não tiver 18 anos, peça para um adulto, ou então passa lá na Live, porque tem outras maneiras de trocar, você pode trocar por prêmios no LOL, ou alguma outra coisa, basta a gente conversar, beleza? Então você seleciona isso daqui e se cadastra, tá bom? Bom, rapaziada, quando você se cadastrar, você vai ter acesso a essa página aqui, tá? Esse é o site da Livecoin, então o que você vai fazer aqui para poder resgatar os seus incêndios, já que aqui você tem que colocar, aqui você vai colocar a quantia que você vai resgatar, né? Aqui vai aparecer a quantia que você vai receber, já tirando os 5%, e aqui você tem que colocar o endereço da sua carteira da criptomoeda, beleza? Então a gente vai aqui em Livecoin, vamos colocar aqui na parte de saldo, tá bom? Vamos procurar aqui a moeda Incente, beleza? Tá aqui, ó, Incente, e aqui vai ter dois botõezinhos, depositar e sacar, então você quer tirar do site do Incente e depositar no Livecoin, então você clica aqui em depositar, vai demorar um pouquinho, ele fala aqui a quantidade mínima é um Incente, tá? E vai gerar um endereço para você, esse endereço você vai copiar e vai jogar aqui, esse endereço não tem problema nenhum, é público, pode ser público, você pode divulgar isso daí, e daqui é para alguém enviar Incente para a sua carteira de Incente na Livecoin, tá? Então, o site da Incente vai enviar para esse endereço aqui, então você vai receber aqui na Livecoin, então quando você receber, vai estar aqui um valor, total, vai vir aqui, então se vamos dizer que você sacou mil Incente, vai estar aqui, mil Incente totais, só que agora que começa, vamos dizer assim, a treta, né? Porque, tipo, você não consegue sacar esse dinheiro em Incente, tá? Você vai ter que transformar ele em Bitcoin, e você poderia até, do Bitcoin, já fazer a transferência, né, para uma outra exchange, para poder vender o Bitcoin e sacar. Só que a taxa do Bitcoin, ela é muito mais alta, tá? Então, se você vir aqui, ó, e colocar BTC, Bitcoin, na parte de sacar, ele aparece aqui, ó, a taxa para sacar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou copiar, isso daqui, essa quantia, eu vou colocar aqui, ó, no Google, tá? BTC. Então, a gente vai colocar aqui, a quantidade de Bitcoins. Isso é uma taxa de 26,80 só para sacar, só para tirar da Livecoin, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar o Incente em BTC e depois vai transformar o Incente em LTC, tá? Porque o LTC, o Litecoin, ele tem uma taxa muito mais baixa, tá? Então, a gente vai copiar aqui a taxa, ao invés de BTC, a gente vai botar LTC, vamos colocar aqui a taxa e a taxa caiu para 5 reais, tá? Então, de 26 para 5, já dá uma melhorada, tá? Então, tudo tem uma taxa aí para você, para você movimentar aí as moedas, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, transformar em Bitcoin, a gente vai estar com o Incente aqui, tá? O Incente vai estar aqui. O que a gente vai fazer para poder transformar ele em Bitcoin? A gente vai vir aqui em comprar e vender. Vamos procurar aqui Incente, tá? O Incente aqui, a gente vai trocar por BTC, por Bitcoin. E aqui, quando você clicar, vai estar na página de vender e comprar Incente, tá? Por Bitcoin. Esse lado de esquerdo aqui, vendendo Incente. Aqui é o valor que a pessoa está vendendo os Incente. E aqui é o valor que a pessoa está comprando, tá? Então, quando você estiver com o seu Incente, você vai colocar aqui para vender. Você vai preencher aqui a quantidade de Incente que você tem. Vamos dizer que você tenha 1.000 Incente. Você coloca aqui. Aqui você vai colocar o preço. Se você colocar o preço que a pessoa está querendo comprar, você vende na hora, tá? Então, aqui, esse cara aqui, ele está disposto a comprar 156 Incente a um preço de 727, tá? 0,0000727. Então, se você botar esse preço aqui e clicar em vender, vai vender a parte da quantia na hora porque tem gente querendo comprar, tá? Agora, se você quiser vender alguma coisa mais cara, vamos dizer que eu queira vender 740. Então, vamos botar aqui 750, só para vocês terem uma ideia. Você vai ganhar mais porque você vai vender mais caro, só que ele vai entrar aqui na ordem de venda, tá? Então, vai ter aqui, sua ordem de venda vai ficar aqui. Vamos fingir que fosse 754. Então, sua ordem de venda seria essa. Se alguém quisesse comprar, ele clicaria aqui e compraria, tá bom? Então, assim que funciona essa compra e venda no Livecoin. Se você quiser vender na hora, aqui tem a lista de pessoas querendo comprar e os valores que eles estão querendo pagar. Se você quiser vender por um valor mais caro, você vai preencher aqui um valor mais caro, ele vai entrar nessa ordem aqui até ter alguém querendo pagar esse valor, tá bom? Então, é assim que funciona a compra e venda. Depois que você vendeu, vamos dizer que você queira vender na hora. Você coloca um valor baixo para vender na hora, tá? Então, se você botar, por exemplo, 717, ele vai sair comprando aqui. Ele vai comprar aqui, ele vai comprar aqui, quer dizer, vender, né? Ele vai vender aqui, ele vai vender aqui, vai vender aqui, e você vendeu tudo. Então, você transformou os seus incentives em Bitcoin, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai botar aqui LTC, tá? Depois que transformou, vendeu, né? Seus incentives por Bitcoin, você vai botar LTC, vai entrar em LTC barra BTC, tá? E aqui é a mesma coisa, só que você vai estar com Bitcoin. Agora, o que você vai fazer? Você vai usar esse Bitcoin para comprar LTC, Litecoin, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, ó, o preço e a quantia. Como você quer comprar, aqui é o pessoal querendo vender. Você clica aqui, tá? Para poder comprar, se você quiser comprar direto pelo preço que o cara está querendo vender, e compra o Litecoin. Se você achar que o preço está muito caro, alguma coisa do tipo, você pode preencher um valor menor, vamos botar aqui 300, só para vocês terem uma ideia. Aí ele vai entrar aqui em valor a ser comprado. Se alguém quiser vender a esse valor que você está querendo comprar, você vende, mas você vai entrar na lista, tá? Para comprar direto, você tem que vir aqui e pegar alguém que esteja vendendo nesse valor, tá? Então você vai fazer isso. Parece um pouco confuso, mas depois que você faz algumas vezes, você vai entender melhor a plataforma, como funciona a compra e venda e vai ficar mais tranquilo. Então você comprou o Litecoin com o seu BTC, quando você vir em saldo aqui e digitar LTC, vai ter a quantidade total de Litecoin aqui. Então o que você vai fazer? Você vai clicar em sacar, tá? Você vai tirar do Litecoin, que é uma exchange gringa que você não consegue sacar para o seu banco e você vai levar essas moedas, esse Litecoin, para uma exchange BR. Aí você vai ter que fazer um cadastro na exchange BR. A exchange BR que eu utilizo é a Brasil Bitcoin, tá? Tem outras que você pode pesquisar. O link da Brasil Bitcoin vai estar aqui. Você vai preencher o seu CPF e fazer todo o preenchimento tranquilo também. Se eu não me engano, aqui eu não precisei colocar a documentação. Você pode enviar a documentação para aumentar seus limites, tá? Mas eu consegui fazer muito de boa o cadastro aqui. Vai estar o link aqui na descrição também para vocês mastigadinho, tá? Aqui no Brasil Bitcoin, depois que você se cadastrar, você vai ter acesso a essa página aqui. Aqui está como básico. Se tiver avançado, vem aqui e coloca básico para poder ficar igualzinho. Então, como que você vai fazer para receber o dinheiro, os Litecoins que estão aqui na Livecoin? Você aqui, aqui é o real, que é o dinheiro nosso, porque a exchange é BR, é brasileira. Você vai clicar aqui e vai clicar em Litecoin, tá? Clicou em Litecoin, você vai poder ver seu extrato, negociar, ver sua carteira ou ver o gráfico. Você vai clicar em carteira. Clicou em carteira, ele vai te dar esse endereço aqui, tá? Se ele não tiver te dado esse endereço, ele vai dar algum botãozinho aqui para você gerar o endereço. Então, você vai copiar esse endereço aqui da sua carteira em Litecoin, você vai copiar, vai vir aqui e na Livecoin vai botar em sacar e aqui você vai colocar a quantia que você quer sacar, né? Então, vamos dizer que você tenha 10 Litecoins e você vai colocar a carteira para onde você quer enviar, tá? Aí você vai clicar aqui em enviar um pagamento, tá? Então, vai sair do Litecoin, vai vir aqui para o Brasil Bitcoin. E aqui no Brasil Bitcoin, você também vai ter que vender isso daqui pelo real. Aí, quando se transformar em real, você vai poder sacar. Aqui embaixo vai ter a quantidade de Litecoin que você vai ter quando receber e aqui vai estar o valor em real quando você vender, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, daqui, quando você pede para sacar aqui no Incente, se eu não me engano, é até 4 dias úteis, tá? Então, tenha paciência porque o processo em si demora um pouco. Depois que ele caiu no Litecoin, para você sacar para o Brasil Bitcoin, leva mais ou menos algumas horas, tá? É rápido, mas, quanto aí, duas, três horas, tá? Agora, a questão de comprar e vender pode demorar muito tempo dependendo do valor que você coloca, tá? E aqui no Brasil Bitcoin, quando você colocar para vender o real, também pode vender na hora, se você colocar um valor mais alto, pode demorar para vender. Quando você sacar, ele vai fazer a transferência no primeiro dia útil depois, entendeu? Então, conta pelo menos aí um dia útil para poder cair daqui do Brasil Bitcoin na sua, no seu banco, tá? Então, aqui você vai receber o Litecoin, beleza? Depois que você receber o que caiu na sua conta, os Litecoins, você vai clicar em Negociar. Aqui é a página de comprar e vender. Então, se você já aprendeu a mexer no Litecoin, comprar e vender, você vai estar mais familiarizado. Todo Exchange tem uma página de comprar e vender diferente, tá? Mas os elementos são os mesmos. Então, quando você estiver aqui com seus Litecoins, você vai ter sua quantidade de Litecoin e aqui vai estar comprar Litecoin ou vender Litecoin. e você quer vender, você quer transformar seu Litecoin em real. Então, você vai colocar aqui a quantidade de Litecoin que você quer vender. Se você clicar em vender direto, ele vai sair vendendo pelo preço que alguém quer comprar. Eu não recomendo você fazer isso, né? Mas se você quiser vender rápido, tudo bem. Tem aqui um botãozinho chamado Ordem Passiva. Já aqui, se você quiser vender, você coloca a quantidade e o preço que você quer vender, tá? Então, por exemplo, tem gente querendo comprar a R$249, e tem gente querendo vender a R$260, você pode vir aqui e colocar o preço a R$258. Você vai ser o primeiro na fila e vai ser maior que esse. Claro que pode vir outra pessoa e colocar um preço menor. Ah, mas eu quero vender rápido, mas eu também não quero vender tão barato a R$249. Quero vender um pouquinho mais caro. Você vem aqui e põe R$254. R$249. Então, vai ficar um pouquinho mais alto, vai aparecer alguém para poder comprar isso daqui, né? Aí você coloca só a quantidade que você tem aí de Litecoin, tá? Quando você vender isso daqui, vai aparecer o real aqui embaixo, ó. Vai ser quantos reais você tem. Então, o que você vai fazer? Agora que você tem real, entra aqui. Você vai sacar. Então, você clica em sacar, cadastra seu banco aqui e emite uma ordem de transferência para o seu banco, tá? Então, basicamente é isso. Eu sei que é um processo um pouco demorado, tá? Mas, se você fizer mais de uma vez aí, você vai se acostumar, tá bom? Então, para você sacar, ter esse dinheiro na sua conta, você tem que fazer tudo isso. Se você quiser doar esse dinheiro lá na live por algum prêmio do LOL ou alguma coisa, entra lá que você vai ter mais informações. Aí, você economiza tudo isso, faz a doação e eu te mando o presente aí, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, lembrando, é só comentar aí que eu vou te ajudar, tá bom? Valeu, abraço. Fui!